Se eu tentasse definir o quão especial tu és pra mim Palavras não teriam fim Definir o amor não dá Então direi apenas Obrigado Sei que entenderás Precioso és para Deus e para mim Se acaso precisa Pode esconder comigo Precioso és Para Deus e para mim Que a fé de Deus nos faça Eternos amigos Quero e vou renunciar Parte de mim mesmo Para ser Muito mais contigo Sabes bem quem sou e como sou Por favor, insista em me perdoar Não desista de me amar Precioso és Para Deus e para mim Se acaso precisa Pode esconder comigo Precioso és Para Deus e para mim Que a fé de Deus nos faça Eternos amigos Precioso és Precioso és Para Deus e para mim Se acaso precisa Precioso és Precioso és Precioso és Para Deus e para mim Que a fé de Deus nos faça Eternos amigas